Música Na quarta-feira, 31 de maio, a partir das 19h, será realizado no plenário Armando Gross, da Câmara de Vereadores de TAPES, uma audiência pública para debater alguns pontos relativos ao sistema de trânsito em TAPES. A ação foi proposta pelo vereador Fabiano Dumer, do Partido Progressista. Uma das principais preocupações dos vereadores é o risco que os pedestres estão correndo pela corrente de carros em alta velocidade nas vias públicas, ciclistas andando na contramão, entre outras irregularidades. Devem participar da audiência especialistas na área de trânsito, setores públicos responsáveis pela organização do trânsito na cidade, membros do Executivo e do Legislativo, entre outras autoridades. Música Música